A falta de material radioativo dificulta os exames e diagnóstico de tumores em São Paulo. Sem o molibdênio, não é possível fazer os testes de contraste. O fornecimento foi parcialmente restabelecido e dá para atender apenas 30% da demanda do país. Por isso, cabe aos médicos a difícil decisão de escolher qual paciente deve ser atendido com urgência. A substância radioativa que está em falta é o molibdênio, a matéria-prima de um tipo de reagente usado em exames de diagnóstico por imagem. Faz parte da mistura que é injetada ou ingerida pelo paciente antes do exame. É usada em 90% dos procedimentos da medicina nuclear para o diagnóstico de doenças graves, como câncer, risco de infarto, problemas no cérebro e nos rins. Esse é o exame que responde a essa pergunta, ou seja, permite ao oncologista decidir se o paciente teve algum tipo de disseminação do câncer dele para outra estrutura. Porque isso muda o tratamento, isso indica radioterapia, indica quimioterapia, às vezes muda a data ou modo como a cirurgia é feita. Cerca de 300 clínicas e hospitais brasileiros precisam dessa substância. O motivo da interrupção no fornecimento, na semana passada, foi um problema no reator nuclear que produz o material no Canadá. Nesta semana, um contrato de emergência firmado com uma empresa argentina garantiu parte do fornecimento habitual, 30% da quantidade necessária. Pacientes que não podem esperar estão na fila. O engenheiro Sérgio Espíndola teve o exame adiado. Ele tem câncer e precisa do diagnóstico por causa da suspeita de metástase. O senhor tinha um exame marcado para a semana passada? Foi. Foi, quinta-feira. E aí? Aí, quatro eu tinha. Três tomografias e essa cintilografia. Aí o pessoal do hospital nos ligou, dizendo que não seria possível a cintilografia, que estava remarcada para o dia 16. Mas eu e a minha esposa fomos lá e conversamos com as atendentes. E a atendente disse que dava para encaixar uma um pouco antes, não no dia 16, mas hoje, que é dia 9. Como só há material suficiente para atender a um terço dos pacientes, os médicos são obrigados a fazer uma seleção. Existem esperas por conta disso. Mas elas, pelo menos aqui na instituição, estão mais concentradas na espera das pacientes que estão bem do que aqueles pacientes que estão precisando disso para a tomada de decisão. Aqui, eu priorizo as decisões. Ou seja, aquele paciente que chegou com câncer precisa ser tratado, precisa responder. Aquele que já está sendo tratado e está bem, esse vai ficar para uma outra semana, porque ele pode esperar, ele já está controlado. A prioridade são as mulheres que têm câncer de mama, que precisam ser tratadas cirurgicamente. Os pacientes com câncer de próstata precisam ser tratados, precisam ser estadiados e assim por diante.